Aplausos Vuelvo a cantar La bomba que tiene salsa, mamá La bomba que a mí necesita, mamá Me sale del corazón Con emoción Vengo cantando esta bomba y nada más Vengo gozando esta bomba y nada más El ritmo del corazón Y es que yo te baila Y es que yo te cantar Este ritmo que se abrazó Y es que yo te baila Y es que yo te cantar Este ritmo que se abrazó Y es que yo te baila Ay, que corazón y que corazón Este ritmo que se abrazó Y es que yo te baila Y es que yo te baila Con el corazón y mi corazón Este ritmo que se abrazó Báyale, bontuneale, cabeza, bontuneale Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que vai ficar nos con cheers de atraso? Vamos lá! Esse ritmo é o coração! É o coração, é o coração! Esse ritmo é o coração! O coração e o coração! Esse ritmo é o coração! É o coração, é o coração! Se inscreva no canal.